A gente volta a conversar com você para falar sobre uma confusão generalizada que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná. Os deputados estaduais vão retomar na tarde de hoje a votação de um projeto de lei do governo que quer transferir para empresas privadas a gestão de escolas públicas do Estado. Enquanto isso, a oposição do governo Ratinho Júnior deve ir ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aprovação do projeto que cria um programa chamado Parceiro da Escola. Um programa que tem cerca de 200 escolas incluídas e que vai privatizar a gestão dessas escolas. A primeira votação de ontem foi 39 votos a 13 a favor do governo de Ratinho Júnior. Olha aí as imagens, gente, a multidão de pessoas que a gente vê ali no lado de fora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E se a gente conseguir tirar a tarja rapidinho só para mostrar, porque no canto de baixo da imagem vocês veem que os manifestantes estão tentando forçar a entrada da Assembleia Legislativa que segundo a Assembleia já tinha esgotado a sua capacidade nas galerias e portanto teve que limitar o acesso às pessoas que acabaram entrando. Olha aí, todo mundo acabou entrando. Isso que vocês veem no chão são vidros estilhaçados no prédio da Assembleia Legislativa do Paraná. Eles tiveram alguns vitrais, portas, janelas quebradas. A Alep, que a Assembleia Legislativa ainda está fazendo as contas para poder saber qual foi o prejuízo que a Assembleia teve depois dessa ação dos manifestantes que acabaram forçando o portão. Aí você vê nas imagens eles forçando o portão, entrando dentro da Assembleia Legislativa. No final das contas, essa votação terminou 39 votos a 13 com uma vitória para o governador Ratinho Júnior, que tem esse programa como um dos mais importantes da gestão dele. O que diz o governo sobre o programa? Que esse projeto vai reduzir a burocracia para a contratação de serviços, como por exemplo, trocar uma lâmpada, fornecer uniforme escolar, servir a merenda para os alunos. E que essa gestão mais profissional, ela é inspirada inclusive em outros países, como Canadá, Inglaterra, Coreia do Sul. E justamente por isso, o governo tenta implementar ele no estado do Paraná. Duas escolas foram inclusive usadas como modelo para instalar esse projeto. E eles dizem que a aprovação foi de 90% por parte dessas escolas. E que o projeto não tem nenhuma interferência no projeto pedagógico das escolas. O que a oposição nega. Eu conversei, por exemplo, com a deputada estadual Ana Júlia, que é do PT, e ela me dizia que na avaliação técnica da bancada de oposição a Ratinho Júnior, esse projeto ameaça precarizar os professores que estão justamente ali trabalhando com cargos efetivos, ou seja, foram concursados, à medida que o projeto prevê a contratação de tutores para poderem substituir os professores que faltaram. E essa contratação no modelo CRT, pela empresa que vai assumir a administração do serviço, a gestão das escolas públicas do estado do Paraná, ela é tida como uma forma de precarizar ou ameaçar os professores que são concursados. A Assembleia conseguiu ontem à noite a reintegração de posse, inclusive autorizando a polícia militar a tirar esses manifestantes lá de dentro, mas agora a gente deve acompanhar uma ação no STF para a oposição, que deve perder mais uma vez, tentar reverter essa discussão lá no Paraná.